Música Nós vêm aqui pra ganhar, não pra perder, né? Você tem aquela expectativa de conseguir aqui uma vaga num time grande, conseguir consolidar uma carreira no futebol? Eu queria, né? Ir pro time grande. Tem algum time específico que você fala, não, eu queria jogar nesse time? Ah, eu não sei, qualquer um tá bom. Qualquer um tá bom, só quer jogar? É. O que você espera desse campeonato aqui em Jatay? Ah, que a gente seja campeão. Sabe que não vai ser fácil, né? É, não vai ser muito fácil, não. Tá preparado? Tô. A equipe é grande, né? É, muito grande. Vocês vieram de São Luís, Montes Belos? Foi. Isso aí, é, esse é o dever do pai e da mãe, tá acompanhando seus filhos, dando apoio, dando condições, e ele tá, assim, de certa forma, realizando o sonho dele, né? Você compartilha desse sonho dele? Sim. Tô sempre, desde quando ele nasceu, é um sonho que, na verdade, eu tinha quando criança, e hoje eu tô vivendo o meu sonho com ele. Pra jogar num time grande. Jogar num time grande. Que time você quer jogar? Barcelona. Barcelona, rapaz? O que é que você tá fazendo pra isso? Você tá treinando muito, você tá se dedicando, o que é que você tá fazendo? Tô treinando muito. Treinando muito. Quer jogar no Barcelona? Quero. Vai levar o papai pra trabalhar com você? A gente vê que o sonho dele é grande, mas acho que ainda mais motivador, né? É, isso aí, a gente tá sempre motivando ele, dando oportunidade pra ele trabalhar e, quem sabe, um dia chegar lá, né? Tenho vontade de ser zagueiro do Flamengo. Zagueiro do Flamengo? Sim. Pretende alcançar essa expectativa? Sim. O que você faz em termos individuais pra tentar conseguir essa vaga? Você treina bastante? Você tem esse foco? O que é o seu objetivo? Eu nunca falto os treinos, vou sempre. Chama, às vezes, até os meninos pra irem nos treinos, eu nunca sou de faltar. Agora, essa é mais uma competição do seu currículo, tem muitas outras, isso acaba te ajudando um pouco, né? Ajuda muito, eu acho. Muita experiência? Sim, muita experiência. Pretende garantir um bom resultado aqui, acima de tudo, né? É, sim. Ir pra frente, jogar firme e tentar ganhar o campeonato. Ontem nós estivemos com três jogos e três vitórias. Esperamos que hoje, nossos jogos são na par da tarde, que a gente possa fazer o mesmo desempenho. Tem muito observador, né? De clubes maiores, então é uma vitrine boa pros meninos, além do aprendizado, né? Do intercâmbio com outras cidades, né? Você vê, tem pessoas aqui do Maranhão, do Mato Grosso, do Pará, de Brasília, então esse intercâmbio pra gente é fundamental. Vale a pena vir e participar, colocar essa galerinha pra disputar, né? É, quando é bem organizado e a cidade é uma cidade boa, igual já tá aí, compensa muito. Porque se tiver a olheira aqui do Palmeiras, ele me escala e eu posso ir pra jogar no Palmeiras. É isso aí. Tem esse sonho de sair daqui já com a vaga no Palmeiras? Sim. Tchau. 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 Tchau.